A segunda-feira foi de protesto em frente ao presídio Yari 1. Dezenas de familiares dos detentos queriam saber notícias dos presos. No domingo, 24 detentos e o parente de um deles morreram durante um confronto entre grupos criminosos, de acordo com a ministra de Assuntos Penitenciários, Iris Varela. No total, 43 pessoas ficaram feridas. Segundo a imprensa, a briga começou quando centenas de familiares visitavam os presos. A ONG Observatório Venezuelano de Prisões estima que mais de 300 presos tenham morrido dentro das penitenciárias do país durante o primeiro semestre de 2012.